MEI ou ME? Qual que é melhor pra quem tá começando uma marca de roupa? Se você tá com essa dúvida, você chegou ao vídeo certo, porque nesse vídeo eu vou falar sobre isso, que sim, é a dúvida de muita gente e muita gente começa errado, viu? Quando eu comecei a minha marca lá em 2011, eu também considero que eu comecei errado. E você já vai entender o porquê no decorrer desse vídeo. Mas antes eu já quero te convidar pra se inscrever aqui no canal, porque toda terça e quinta-feira tem vídeo novo por aqui. E eu tô trazendo bastante conteúdo sobre empreendedorismo, sobre venda, sobre marketing, sobre branding e sobre criação e crescimento de marca, que com certeza vai ajudar o seu negócio a crescer. E eu tenho certeza que você quer fazer o seu negócio crescer, né? Maravilha, então! Sabe o que eu quero ver crescer? Eu quero ver crescer o número de likes desse vídeo e eu conto com a sua ajuda. Trazer conteúdo de qualidade aqui no canal com frequência dá bastante trabalho. O meu time tá sempre caprichando pra trazer o melhor conteúdo pra vocês. E sempre que você deixa o seu like, você tá fortalecendo o nosso trabalho. Então já clica aqui no joinha e faça a sua parte. Primeiro de tudo, a gente precisa entender aqui o que é um MEI e o que é uma ME. Qual que é a diferença das duas pra você entender aí qual vai ser o melhor caminho pra você. O MEI surgiu com o propósito de formalizar aqueles negócios informais, pessoas que prestam serviço, pessoas que têm pequenos negócios, vendem algumas coisas. Só que com o tempo ele acabou se tornando uma alternativa pra quem tava começando um negócio realmente pequeno e não queria ter muita despesa aí, né? Como, por exemplo, quem vai começar um e-commerce, até mesmo quem começa uma marca de roupa com pouco recurso, que é o que a gente vai falar nesse vídeo. E o MEI hoje é a forma mais simples de você abrir a sua empresa, formalizar o seu negócio e ter o seu CNPJ. Pra abrir um MEI, basta você entrar no site do governo, criar lá o seu cadastro e pronto, no mesmo dia você já consegue ter o seu CNPJ. E o MEI, ele tem algumas limitações, né? Que é o valor de faturamento anual. O máximo que você consegue faturar, que é 81 mil reais por ano. Já uma MEI é uma microempresa que se enquadra no Simples Nacional e pode faturar até 360 mil reais por ano. Quando você abre um MEI, você não muda automaticamente pra uma microempresa. Você precisa contratar um contador pra fazer essa transição, transformar o seu MEI em uma microempresa. Agora, quando você vai lá e cria uma microempresa, através de um contador, que vai cuidar de tudo isso pra você, se você passar do faturamento de 360 mil por ano, automaticamente você já se enquadra com uma EPP, que é uma empresa de pequeno porte que pode faturar até 4.8 milhões por ano. Uma ME, microempresa, ela pode ser constituída no formato de empresa limitada, quando tiver mais de um sócio. E se você for abrir uma microempresa, uma ME com apenas um sócio, no caso só você, você vai abrir uma EIRELI. E tem uma coisa aqui que é muito importante. Se você tem um sócio, você não pode abrir um MEI. O MEI é Microempreendedor Individual, ou seja, pra formalizar um negócio que é seu, que só tem você como sócio. E sendo MEI, você pode até contratar um funcionário. Tem algumas regras aí que vão mudar, estão pra mudar esse ano, que você vai conseguir contratar mais de um funcionário e também vai aumentar esse limite de faturamento, que atualmente aí é 81 mil reais. Então, o único caminho pra quem tem um sócio, pra quem vai abrir uma empresa aí com mais de um sócio, é já abrir direto uma ME. E sabe que tem muita gente que na hora de abrir uma ME, acaba colocando alguém da família aí, junto da empresa, junto no quadro societário, ali no contrato social, pra que a empresa seja constituída no formato de empresa limitada, pra ter mais de um sócio. E no caso, se quiser colocar outros sócios depois, você pode. Se você abrir uma EIRELI, basicamente você tá abrindo uma empresa com um único dono. E eu, por exemplo, lá no começo da minha marca, com base nas orientações do contador, eu acabei fazendo isso na minha empresa, colocando meu irmão como sócio, que ficou com 1%. Aí depois ele acabou não querendo continuar na sociedade, não querendo assumir responsabilidade, risco ali pela empresa. E aí ele acabou vendendo 1% dele pro meu atual sócio, que tá comigo até hoje. Mas é algo que se eu fosse voltar no tempo, eu não abriria dessa forma. Eu abriria uma EIRELI. Agora vamos falar aqui dos benefícios de você abrir um MEI. Se você tá começando uma marca de roupa ou qualquer negócio aí, se você vai começar com pouco investimento e você não prevê no primeiro ano faturar mais que R$81 mil fiscal, que é declarar esse valor de faturamento, eu de fato recomendo você começar como MEI. Porque o MEI tem alguns benefícios, como não tem burocracia, você consegue abrir o seu MEI aí sem precisar contratar um contador, entrando no site do governo, criando o seu MEI. Todo mês você só vai entrar lá no site pra fazer a sua declaração ali de faturamento. Você também não vai pagar imposto, porque você vai pagar apenas uma taxa única ali de contribuição mensal, que é algo em torno de R$60 e poucos reais, eu não sei quanto tá exatamente nesse momento. Então é bem simples abrir um MEI e é claro que você vai sim ter despesa que é essa taxa mensal que você vai ter que pagar. Agora, se você for abrir uma microempresa, aí já existe toda uma burocracia que você vai precisar contratar um contador, que você vai precisar fazer várias coisas pra conseguir formalizar de fato a sua empresa. Então se você tem um sócio, você já é obrigado a abrir uma ME, uma microempresa, e aí você vai precisar contratar um contador pra cuidar de toda essa burocracia. E ainda, se você abre uma microempresa, você vai precisar todo mês emitir as notas fiscais de venda, de prestação de serviço, dependendo de como é a sua empresa, e aí todo mês você vai pagar imposto sobre o seu faturamento. E a alíquota inicial é 4%, aí conforme você vai aumentando o faturamento, ela vai aumentando também. Lembrando que o MEI também dá pra emitir nota fiscal, eu recomendo que você imita nota fiscal, mas você não é obrigatório a emitir nota fiscal pra CPF, só pra empresas. Então se você for fazer venda no seu site, você não é obrigado a emitir nota fiscal. Você pode, e eu acho que é importante pra credibilidade da marca, não é obrigatório. E é algo que existe umas pequenas burocracias, como por exemplo, você vai precisar de uma inscrição estadual, aí você fazendo essa inscrição estadual, você já consegue emitir nota fiscais de venda. E não é todos os estados do Brasil que liberam inscrição estadual pra MEI, então você precisa verificar aí no seu estado, porque se você não for conseguir emitir nota fiscal, o recomendável é que você já comece com uma ME, e é claro que você vai ter que analisar todas as despesas que você vai ter, porque você vai precisar contratar um contador, existem algumas taxas e tudo mais. E se você tem um MEI, tem a sua inscrição estadual, você vai precisar também de um certificado digital, que você vai ter que renovar todo ano, ou a cada 3 anos, dependendo do tipo de certificado que você escolher. E aí com a inscrição estadual e com o certificado, você pode contratar um ERP, que é um sistema aí de emissão de nota fiscal, como por exemplo o Bling, que é o que eu uso atualmente, que é o que eu recomendo pra quem tá começando. Tem um custo-benefício legal e você já consegue organizar tudo ali, todas as suas notas de entrada, notas de venda, controlar seu estoque. Inclusive eu vou deixar um link aqui embaixo do Bling, pra você ter aí 3 meses de teste pra você testar aí no seu negócio. A partir dos 3 meses você vai começar a pagar uma mensalidade. É o sistema que eu uso, eu já usei sistemas mais robustos, só que atualmente eu não preciso usar um sistema tão robusto, e pra quem tá começando, é o sistema que eu recomendo, porque ele realmente tem um custo-benefício bem interessante. Então só pra gente recapitular aqui, você vai começar como MEI, microempreendedor individual, se você não tem uma previsão de faturamento de mais de 81 mil reais aí no primeiro ano. Por mais que a gente saiba que a gente vai abrir um negócio, a gente quer vender muito mais, né? Só que nesse primeiro um ano, você já vai economizar uma boa grana com o contador, que você vai sim ter esse custo mensal de manutenção, porque uma ME, ela precisa de um contador pra cuidar todo mês ali, fazer as documentações, emitir as guias de imposto, e deixar a sua empresa ali dentro das normas que o governo exige, tá? Então, um MEI não precisa de contador, e um ME vai precisar de contador. E quando você cria um MEI pra você mudar pra uma ME, é só você encontrar um contador que ele faz essa transição. Mas eu recomendo que você continue como MEI, até você extrapolar esse faturamento, ainda tem uma margem ali pra cima que você pode alcançar, e aí depois disso você faz essa transição. Depois que você fizer a transição do MEI pra uma ME, que você já passar aí dos 81 mil de faturamento, você vai conseguir faturar até 360 mil, sendo uma EPP, né? No regime do Simples Nacional, já com o contador. E aí depois você não precisa mais mudar, porque automaticamente você já vai mudar pra uma EPP, que é uma empresa de pequeno porte, que você vai conseguir faturar 4.8 milhões por ano. E eu tô torcendo aqui pra que você chegue lá o quanto antes, hein? Agora algumas recomendações aqui, que realmente eu vejo muita gente cometendo esse erro. Quando eu comecei a minha empresa, eu registrei direto já uma ME, né? Eu comecei já com o contador, quando eu comecei a formalizar ela. Porque quando a gente começa vendendo ali pros amigos, a gente acaba não formalizando, né? Depois a gente vai lá e registra o CNPJ, e faz ali a parte burocrática e legaliza a empresa. Já pra você que vai abrir uma marca, a diferença de você ter um CNPJ e registrar a sua marca no NPI, é algo totalmente diferente. A empresa, o CNPJ, é pra você legalizar o seu negócio, a sua empresa. Já o registro no NPI é pra você registrar a sua marca, pra outras pessoas não conseguirem registrar a sua marca e também não usar ali a sua marca indevidamente. Então são coisas diferentes. Uma é a empresa e outra é a marca que você tem que registrar. E quando eu comecei, a minha mãe me falava, Josué, registra um MEI pra que não tenha muita despesa. E no fim, na minha cabeça, eu queria vender mais de 81 mil reais por ano. Isso é fato. Só que isso não aconteceu logo de cara. Então, durante vários meses, eu fiquei pagando no contador, eu fiquei com uma despesa fixa, que não era necessário. Eu poderia ter começado com o MEI, e aí depois eu poderia ter mudado esse formato, e aí depois eu poderia ter mudado pra uma ME, assim que eu alcançasse aquele valor de faturamento fiscal de 81 mil, que na época era um pouco menor. E no começo de uma empresa, tudo que a gente economiza, principalmente com taxas, com imposto, é algo que você consegue investir em produto, e consegue investir pra sua marca crescer. Então, se você tá começando com pouco recurso, eu recomendo que você comece como MEI, a não ser que no seu estado não libere inscrição estadual. E ainda assim, quem sabe você pode fazer como MEI, se você não vai vender no atacado ainda, você não é obrigado a emitir nota fiscal, basta que você declare todo mês, lá no site do governo, o valor que você faturou naquele mês, o valor que você vendeu. E se você já tá começando com um bom investimento, você já tem essa previsão aí, de vender mais de 81 mil por ano, aí você já pode registrar um ME direto, não tem problema. Se você tá começando com um sócio, ou com uma sócia, se vocês são em dois amigos, duas amigas, e querem registrar já essa empresa, agora vocês já sabem, que se você registrar uma ME, você já vai ter um custo inicial com o contador. Então, o que vocês podem fazer? A partir do momento que vocês verem que a marca deu certo, aí vocês vão lá e registram a empresa. Por que eu falo isso? Porque tem muita marca que começa, com uma ideia ali, e acaba não saindo do papel. E eu acho uma pena quando isso acontece, porque realmente tem muita gente com potencial, aí, de criar uma marca incrível, tem muito espaço no mercado. E é por isso que eu me dedico tanto em criar conteúdo, em fazer aula toda semana aqui no YouTube, quarta-feira, às 16 horas da tarde, pra quem quer criar uma marca de roupa. E também por isso que eu criei o meu curso, pra ensinar as pessoas a criar uma marca de roupa, sem passar por tudo que eu passei, sem errar e sem cometer vários erros, pra, de fato, já acelerar esse processo. Inclusive, o curso é pra quem não tem marca ainda, e pra quem já tem uma marca, e quer fazer a marca crescer cada vez mais rápido. Porque muita gente não consegue fazer a marca dar certo, porque, de fato, não é fácil seguir sozinho, sem conhecimento. Você vai ter que ser muito resiliente, consistente, mas quando você tem toda uma direção, todo um conhecimento necessário, um conhecimento estratégico, você vai acelerar tudo isso, e vai conseguir, de fato, aumentar as possibilidades do seu negócio dar certo. Eu tenho aí diversos, centenas de alunos já, tendo resultados, vivendo das suas marcas, então, se você quer abrir uma marca, e você não começou ainda, você tá convidado a se inscrever aqui embaixo, numa lista de espera, pra entrar na próxima turma do meu curso também. E tem uma história bem interessante, que eu acho que vai te ajudar também. Teve uma aluna, que ela começou a marca dela, não era a atividade principal dela, ela tinha um emprego, ela começou a marca paralelamente, como um hobby mesmo, e depois, no futuro, ela pensava em realmente focar na marca, fazer a marca dar certo. Nesse começo, que a marca ainda era um hobby, ela não tinha um faturamento fixo mensal, mas ela foi lá e abriu uma ME. Por que ela abriu uma ME? Porque ela já tinha um outro CNPJ, junto com a mãe dela. Lembra quando eu falei lá no começo, que algumas pessoas vão abrir uma empresa, e colocam alguém da família ali, pra abrir uma empresa, no formato de empresa limitada? Isso aconteceu com ela, e aí, quando ela foi abrir o MEI dela, ela não conseguiu. Porque uma coisa que eu não falei no vídeo, agora eu vou falar pra você, é que o MEI, ele não pode ter um outro CNPJ. O MEI, ele só consegue abrir o MEI, o CNPJ MEI, se ele não tem sociedade em nenhuma outra empresa. Então, nesse caso dela, ela já estava nesse contrato social, aí ela abriu a marca dela, quis formalizar a marca dela, e ela foi obrigada a abrir o MEI. Só que ela já começou com esse custo fixo, essa despesa mensal aí, esse custo mensal de contador, de taxa, que ela tem que pagar pro governo, que uma empresa ME precisa, uma empresa MEI não precisa. Então, pense bem, você que vai começar uma marca, se você já almeja vender bastante, quem sabe não faz sentido, né, você começar realmente como MEI, aí depois você muda, não tem problema nenhum, você pode fazer a transição. O que importa é que você não pode gastar mais que o necessário, com essas partes burocráticas, porque o recurso que você tem, você tem que investir em conhecimento, em treinamento, se aperfeiçoar, e investir na sua marca, fabricar produtos, aumentar o seu mix de produto, e também investir em marketing, pra sua marca vender e seguir crescendo cada vez mais. E pra você que chegou até aqui, se você gostou desse vídeo, se eu te ajudei, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, deixa o seu like, e deixa aqui a sua opinião. Eu te ajudei nesse vídeo, qual a dica que você dá, você com a sua experiência, qual a dica que você dá, pra galera que tá começando uma marca, ou qualquer outra empresa, que pense em abrir um MEI ou uma ME. Você pode deixar aqui embaixo, uma dica complementar nos comentários, que eu tô sempre lendo, e eu gosto muito de aprender com vocês também. E depois de comentar, eu recomendo que você assista esse vídeo aqui, que eu falei sobre todas essas mudanças, que vão acontecer pra esse ano. Ainda não estão confirmadas, mas vai agora pra Câmara dos Deputados, pra eles aprovar. Então assista aí, e veja o que vai mudar no MEI. E aí